Oi, oi meus amores! Tudo bem, gente? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar o meu dia, como sempre, vou fazer algumas coisas aqui em casa, correndo. Eu tenho uma hora e meia pra fazer tudo que eu vou fazer. Tenho que recolher mais roupas, vocês viram que eu tô recolhendo por parte, né? Tenho que recolher essas agora e guardar. Tô querendo lavar o banheiro, enfim, gente, fazer umas coisas aqui. Porque uma hora eu tenho que descer lá pra minha mãe, pra ajudar ela a fazer a compra do mês, né? Porque ela tem um pouquinho de vergonha ainda de gravar e tal. Aí ela me chama pra ajudar ela a gravar. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Clica no gostei pra me ajudar, que é muito importante, ajuda demais na divulgação do canal. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, já aproveita e se inscreva aqui embaixo. E o nosso Instagram, gente, fica aparecendo aqui na tela. Vão lá seguir a gente. Então, sem enrolação, bora começar aqui. E de noite é dia de jogo, né? Aí eu quero fazer alguma coisinha, gente, pra eu já comer, tipo, uma noite do petisco, uma coisinha assim. Vou pensar, aproveitar que eu vou no mercado com a minha mãe e vejo lá. Então é isso, bora comigo. Vem dar oi, seja de oi. Ai, meu Deus, olha isso, gente. Olha essa coisinha mais gostosa da mamãe. Olha isso. Ai, meu Deus, que menininha mais animada. Isso, olha. Passou um furacão aqui no apartamento. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Eu vou ter que organizar isso no máximo em uma hora e meia. São 11 horas. Temos que acabar até meio-dia e meia. Nosso quarto. Tava ali trocando de roupa, aí deixei aberto. Banheirinho que eu quero lavar ele hoje. Vou ver se vai dar tempo. E aqui, recolher essas roupas, né? E a cozinha aqui também tem um pouquinho de louça. Olha, tem que lavar aquelas ali no negócio. Essas daqui. E, gente, tem sempre que eu mostro, assim, minha casa. As pessoas, nossa, mas sua casa bagunça muito. Gente, assim, eu acho que toda casa bagunça, né? Na real, assim, eu acho que toda casa bagunça, sabe? Mas eu sempre falei com o jeito que eu acho que a nossa bagunça mais ainda por ser pequena. Então, assim, eu não sou neurótica com casa. Não sou. Eu arrumo todo dia. Isso é, com certeza. Só quando eu faço desafio, que aí eu fico dois dias sem arrumar. Mas sempre faço outra coisa, enfim. Mas, assim, a casa eu arrumo todos os dias, gente. E eu não tenho problema, sabe, em arrumar. Aí, quando a gente chega de noite, a gente sempre joga as coisas e tudo mais. E eu não sou neurótica. Não fico, ai, não, põe no lugar certo. Ah, não, põe tudo aqui ali. Não, sabe? Eu sou bem tranquila. Eu gosto bastante de arrumar todo dia. Então, assim, pra mim, eu nem ligo, gente. Eu arrumo todo dia, é isso mesmo. Só quando eu faço desafio, que não. Então, é isso, né? Chega de falar, porque eu não posso nem falar nesse vídeo. Eu tenho que ir trabalhar e bora. E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. Se inscreva no canal. 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 Gente, são 11h40. Já dei uma organizada, né? Em tudo. Vou lavar o banheiro agora. Hoje eu vou trocar o tapete. Vou colocar o tapetinho novo, né? Esse aqui já deu 15 dias. E é isso, gente. Acho que vai dar tempo. Agora. Agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva. 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 Ok, gente, olha. Lavei todas as docinhas. Vou levar o lixo, que eu tirei lixo hoje de tudo. Aqui é o pratinho que tava a minha planta. Vou lavar e vou guardar. E por aqui também o quarto tá organizado. E por aqui também, nossa gente, bem melhor. E é isso, amanhã eu vou passar a pano. Eu tô fazendo cada coisa num dia essa semana, eu tô fazendo cada coisa num dia essa semana, porque essa semana tá sendo muito corrida. Gente, cheguei na minha mãe e eu tô comendo um pouquinho de arroz e farofa. Muito bom a farofa de carne. Minha mãe já tá ali se arrumando. Eu até trouxe uma maquiagem pra ver se dá tempo de passar. Porque minha cara, meu Deus. Gente, já chegamos aqui no mercado, tô aqui ajudando a minha mãe a fazer a compra. E vai sair no canal dela, tá bom? O vídeo de compra. Então, quem não segue minha mãe, tá aí na descrição do vídeo. E, gente, já peguei uma coisa pra eu levar. Olha. Pipoca de caramelo. Sempre que eu venho fazer compra, eu não tenho. Hoje, eu trolei o mercado. Eu acho que eles sabem. O dia que eu venho fazer compra, eles não colocam, né, mãe? Né? Mas eles boiaram. Gente, acabei de chegar em casa. Agora eu já tava ali editando o vídeo. Minha mãe me trouxe aqui, mas ainda nem acabei de editar, gente. Minha mãe me trouxe até ali embaixo. Daí eu só subi o morrinho aqui. E já cheguei. E temos um recebido legal. Cadê, amor? E, gente, aí eu comprei algumas coisas que eu falei pra vocês. E falei com gente, gente, 60 reais. Três sacolas. Aí eu peguei isso daqui, ó, pra gente fazer, né? Que eu falei pra vocês. Peguei um açaí. Peguei um açaí, amor! O que? Oba, né? Já tava me xingando. Engraçado é isso. Ai! O que? Mas ele tava xingando. Mesmo assim. Quase caiu, gente. Minhas panelas... Ai! É... Um açaí. Comprei isso daqui, ó. Comprei essas coxinhas aqui também pra gente fazer agora. O açaí. Comprei mais algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho. E peguei mais uma pipoca e uma torrada, gente. Essas duas, três, quatro, cinco coisinhas. Deu 60 reais. Gente! Eu cheguei. Tinha esse recebido aqui. E, gente, isso aqui é uma coisa que eu sempre sonhei em ter. Pode parecer até besteira, gente. Sério. Mas eu via as blogueirinhas tudo. Tem isso daqui. E eu falava, gente, quando eu vou ter? Né, amor? Quando eles entraram em contato comigo, gente, eu pulei. Vocês tinham que... Eu tinha que ter gravado. Sério. Entrando em contato. É uma coisa muito legal. E a gente vai abrir pra vocês. Eu tô muito ansiosa já. Bom, então vamos abrir. Já tá aqui. Vamos ver o que que eles escolheram. Ai, amor. Que embalagem linda. Gente, eu não tô acreditando. Sério. Eu não tô acreditando. Tem uma embalagem dentro da embalagem. Gente, eu não tô acreditando. Que coisa mais linda. Isso vai ser um recebido top. Pra algumas... Que nem eu falei. Pra algumas pessoas isso pode ser besteira. Besteira, mas... Mas, gente... A gente já viu isso. Nossa, há muito tempo. A gente ficava doido, cara. Ai, amor. Que lindo. Olha isso, gente. Olha o carinho. Cheio de coração. Ai, eu deixei lá no meu Instagram, né? Pra ver se alguém sabia. Teve uma embalagem e falou assim. Seu pagamento do YouTube. Sério. Teve algumas que já acertaram. O que que é? Ai, meu Deus. Vou aguardar até a cordinha. Que lindo. Que legal, né? É um monte. Tem até uma cartinha. Gente, olha lá. Olá, Dani. Somos a Alba de Geladeira. Sua nova coleção de memórias. Transformamos seus menores momentos em fotos imã. Gente. Pra colocar na geladeira. Para decorar a sua casa com muito amor. Lembrança de carinho. Promoção. Frete grátis. Pra todo o Brasil. É a chance de vocês. Se quiserem ter, é a chance. Porque frete, gente. É a coisa pior que tem quando você compra alguma coisa. E o frete é caro e te desanima de pagar. Essa é frete grátis pra todo o Brasil, tá bom? Compre fácil. Envia a foto pelo site. E aí você já leva. E aqui, eles falam que tem vários modelinhos. Tem quadradinho, com borda, com legenda. Aí você manda a legenda, né? Que você quer que a pessoa coloque lá na fotinha. E ela coloca. Se gostou do seu óbvio de geladeira, compartilhe com seus seguidores sua emoção. Eu já tô aqui compartilhando. E como ficou linda a sua geladeira. Sério. Os seguidores amam ver como você decorou sua geladeira. Ah, preparamos uma surpresa para seus seguidores. Aqui, gente. Que legal. Olha. Mandou puxar. Vamos ver junto a surpresa. Calma aí. Chega lá perto. O que que é, amor? Não vou pra ler mais. Ah, temos um pão. O pão exclusivo da Alimedes. Coloque o link do site na sua publicação. Gente, temos o cupom DANYMENDES, tá bom? Com certeza tem desconto, né? Nesse cupom. E ainda o frete grátis, gente. É muito desconto. Desconto e frete grátis. É a sua chance de ter suas fotos coladas em geladeira. Quem gosta de ficar decorando a geladeira, né? Com a sua própria recordação. E aí, eu vou deixar o link. Vou deixar o link na descrição, tá bom? O link desse pra você. Eles têm Instagram e têm um site também. Vou deixar os dois links. É álbum de geladeira. Vou deixar aqui pra vocês. Cara. Que amor. Tá escrito aqui. Acho que não vai dar de ver. Álbum de geladeira. Vou deixar na foto. Tem uns nas dois. Ai, gente. Que graça. E tem um monte. É demais, hein? Aí, assim, olha. Quadradinho, né? Igual eu falei pra vocês. Quadradinho com borda. Aí, fica assim. Ai, gente. E olha como que é perfeito, amor. Igual foto, gente. É igual foto. Olha isso. Né? E vem. Ah, não foi dessa. Olha eu modelando. Ah, amor. Eu e Melzinha. Ai, gente. Que amor. Já quero colar tudo. E é uma qualidade muito boa, gente. Nossa, é só que eu falo. Três, tipo, foto normal, né? Olha. Ah, gente. Ainda mandaram até um recadinho. Olha. De outubro rosa. Mulher. Se toque. Ai, que legal. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Ai, amei. Ficam boas, né? Fica. Tá melhor do que no meu Instagram. Tá melhor do que a gente vê no celular. No Instagram. Amor é um imã. Ai, meu Deus. Tô chocada. Aí, aqui, gente. Olha que legal. Com legenda. Aí, foi eles que escreveram. Blogueirando. Ai, vou deixar tirar. Ai, eles escreveram minha baby. Ai, amor. Que lindo. Que legal. Olha aqui, gente. Eles escreveram minha baby. Ai, que lindo. Tem você, Melzinho. Nossa. Maravilha. Fechou. Que ficou. Aí, essas são as mais compridinhas, gente. Olha. Ai, nossa, amor. Fiquei até bonita nessas fotos. Amor. Ai, eles escreveram amor. Que legal. Não, gente. Vocês não estão entendendo o quanto eu queria isso. É muito surreal. Melzinha pequena. Ai, tem que ver a mãe. A Melzinha. Ah, não, gente. Eu devo estar igual a pra retardada. Que legal. Gente do céu. Ai, eles mandaram. Mel. Filha, tem você. Vem cá se ver. Olha aqui você. Aqui, gente. Quando eu cheguei a 10 mil lá no Instagram. Olha você, que é a mamãe. Olha você. Ai, meu Deus. É pra cheirar. Ah, e aqui eles deixaram, gente. Aqui o contato, olha. Será que tá focando, amor? Depois eu tento com a outra câmera. Focar pra vocês com a da frente no foca. Tem que ser a de trás. Ai, amor. Aqui. Nosso jantar romântico. Aqui, gente. Nossa, amor, que lindo. Ai, tem que ser a tazinha. Eu não acredito. Que legal, velho. Eu até agotasse. Gente, eu nunca... Cara, isso vai ficar na minha geladeira agora pra sempre. Ai, tem nós tudo hoje. Olha aqui, gente. Ai, tem que ser a Nara. Na Nara. Eu não acredito. Aqui, minha família. Tem nós três. Né? Gente, em família. Ai, amor, que fofo. Que fofo. Alvo de geladeira, vocês arrasaram. Demais. Você é risadinha. Não, eu tô acreditando. Sério. Ai, nasceu pra mim. Que bom. Realzinha de novo. Gente, eu tô quase chorando. Não, que surreal, velho. Mô, mei demais. Da hora, mano. Cara. Ai, eles mandaram um recadinho. Você acabou de começar o seu álbum de geladeira. Ai, gente. Que lindo. Deixa eu colocar pra vocês o contato deles. Aqui, gente. Esse é o Instagram. Olha, o álbum de geladeira. Aqui é o Facebook. E aqui é o site. Tá vendo? E aí, você tem um cupom de desconto, né? Que é Daniela Mendes. É. Deixa eu confirmar. Dani. Dani Mendes. Dani Mendes. O cupom de desconto. Aí, eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? Aqui na bio. Ai, gente. Que amor. Vamos lá colar, amor. Vamos colar agora. Gente, como que ficou nossa geladeira. Nossa, eu amei demais. Ainda não tô nem acreditando. Aí, eu deixei aqui, né? O contatinho deles. Ai, ficou lindo demais. Gostou, amor? Gostei. E o Gê já tá aqui aprontando com o meu negócio, gente. Gostei. Na verdade, é feijão batido. Sem batido. Ele tá usando o trem pra negociar o feijão. Feijão batido. Obrigado. É, Aline. Sem comentários. Vou começar a fazer as coisas, gente. Acabei de tomar banho. Tchau, tchau. Uma pausa pra colocar as batatas. Gente, aqui eu já vou fazer a linguiça. Vou colocar o verde. Vou colocar o verde. Você sempre pergunta qual é a minha vida? Eu não sei. Eu não sei lá. Eu vou colocar em mercado. Se quiser, 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 se quiser. Eu não sei. Mercado, eu vou colocar em casa. Aí eu não sei lá. E aí 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 Agora eu vou colocar a mandioquinha, gente Gente Gente, já ficou pronto. Olha É bem rapidinho Porque ela já é tipo pré-frita, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Olha, consegui fazer tudo. Aqui ficou o franguinho, aqui a mandioquinha e a linguiça. Eu tava querendo fazer também nuggets, né? Porque eu lembrei que aqui tem, gente. Aqui tinha um pouquinho. Mas vai ficar muita coisa, então acho que eu não vou fazer. Vai ser só isso mesmo com refrigerantezinho. Muito bom. Gente, acabamos de comer e eu fui editar vídeo. Nossa, amor, eu tô editando vídeo sem óculos. Agora que eu lembrei. Mas é isso, gente. Acabei agora de editar o vídeo. Acho que são 10 horas ou vai dar 10 horas. E o G tá ali. Deixa eu mostrar o G pra vocês. E aí, amor? Gente, nosso computador tá dando pau. Eu acho que é de tanto povo falar que tá feio em cima do hack. Ele ficou chateado, ele ficou hashtag chateado. E ele tá travando muito. E daí ele não destrava, gente. A gente tem que desligar no CPU. Só hoje, acho que a gente desligou ele umas 5 vezes. É, por aí. Porque ele tá negociando. Aí o G tá tentando limpar. Bom, meus amores. Então eu já vou encerrar o vídeo de hoje. Tava ali respondendo comentários. Ainda não consegui acabar do vídeo de hoje, né? Mas amanhã eu continuo. Porque já são meia-noite, gente. Então, vamos dormir. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? De ter visto o nosso recebido. Ai, gente. Ainda nem acredito. Sério. Como era meu sonho. Meu sonho, meu sonho. E não esqueçam de ir lá, gente. No site, tá bom? No link. Eu vou deixar aqui na descrição o link. E o meu cupom, que é DANI Mendes. Pra vocês também terem suas fotinhas aí de momentos. E pregar aí na geladeira pra todo mundo ver os momentos de vocês, tá bom? Então, não esqueça de clicar no gostei. Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E a palavra-chave vai ser foto-íma. Então, se você deixou até o final, comente aqui foto-íma, tá bom? E é isso, gente. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.